Olá, sou o Danilo, vou falar para vocês sobre a produção de capim braquiário no atrinrigado com o efluente de agroindústria. A vertigação é uma forma acessível e eficiente de tratamento ou disposição final dos resíduos de efluentes. A utilização de forrageiras é muito interessante do ponto de vista que ela tem alta demanda de nutrientes, alta extração e alta produção de massa, de biomassa. Então, as pastagens ferritirigadas têm um custo de produção reduzido, permite o uso e produção de animais em menor área, além do uso de águas de qualidade inferior e promove o bom desenvolvimento das pastagens durante a estação seca. Então, o objetivo desse trabalho foi verificar a influência de um efluente de graxaria na produção de forragem. Os tratamentos foram a aplicação de 424, 856 e 1280 metros-cocos hectareano de efluente de graxaria, aplicado em 48 fertigações durante o ano. Foram avaliados a produção de massa de forragem, o acúmulo de massa de forragem e capacidade de suporte, e os dados foram submetidos à análise de variância e comparados pelos testes de estudante em um anquilos. Todas as variáveis foram influenciadas pelos tratamentos e a massa de forragem aumentou nas doses maiores, não havendo diferença entre 856 e 1280 metros-cocos hectareanos sendo aplicados. Todos os dois produziram ao redor de 30 toneladas por hectare, superior à aplicação de 424 metros-cocos por hectare ano. A taxa de acúmulo de forragem foi maior nesses maiores aplicações, aproximadamente 95 quilos hectare por dia de matéria seca, o que permite uma maior capacidade de suporte dessa forragem, ao redor de 4,2 ua por hectare. Uma ua é um animal de 450 quilos de peso vivo. Então, esses dados também foram observados por Cozen, que trabalhou com influência de suenocultura, que a produção de massa seca foi 156% sem aplicação, e 230% aumentou a quantidade de proteína bruta da pastagem. E a capacidade da planta forrageira em usar esses nutrientes, removê-los, ela é essencial para fazer a disposição desses efluentes no solo. Então, como eu disse, a utilização da forrageira é pelo fato dela ser perene, de alta produção de biomassa e alta extração de nutrientes. Então, esse nutriente aplicado permite ser removido da área, não acumulando ou lixiviando para esses nutrientes, contaminando a área. Então, o uso do efluente permitiu 4,2 ua por hectare, um valor muito bom em vista da média nacional, que é ao redor de 1 ua por hectare. E o incremento na produção de forragem se deve ao fornecimento de nutrientes essenciais para o crescimento da planta via efluente de graxaria. Esse fato desse enriquecimento de nutrientes é devido principalmente aos nutrientes nitrogênio e potássio, que tem muito nos resíduos, e é uma fonte viável e alternativa para fertilizar essas forrageiras, transformando o resíduo em insumo. Então, como conclusão, temos que a fertilização de capim marandu com efluente de agroindústria promove incrementos na produção de massa de forragem e na capacidade de suporte das pastagens, constituindo uma forma sustentável de dispor desses efluentes, de forma segura. Então, muito obrigado.